Veja a reportagem O criminoso entra no salão de beleza Ele vai direto para o local onde a proprietária está atendendo uma cliente Anuncia o assalto Diz estar armado E como essa história termina, você já já vai saber O salão de beleza é este aqui, que está localizado em uma rua bem movimentada O bandido entrou por esta porta quando tentou cometer a ação criminosa De acordo com os vizinhos, este mesmo estabelecimento já foi assaltado pelo menos três vezes Na manhã seguinte ao assalto, encontramos o salão fechado, trancado com grades O medo de reabrir o estabelecimento não impediu a dona de reagir na noite anterior Vamos voltar à sequência da câmera de segurança Logo depois de tentar intimidar as duas mulheres, a dona do salão vai para cima do bandido O ladrão é tocado para fora A cabeleireira percebe que ele não estava armado e vai levando ele até a porta O homem ainda tenta pegar um objeto que estava em cima do balcão Mas ela imediatamente tira da mão dele Nós percebemos que ela ajudou impulsivamente, por assim dizer Apesar de, teoricamente louvável, não é uma atitude prudente Não se sabe com quem se está lidando naquele momento nem com o ímpeto da pessoa Se esse indivíduo estivesse sob efeito de qualquer substância estorpecente, seja álcool, qualquer psicotrópico E dispusesse uma arma branca ou uma arma de fogo ali, o resultado poderia ser completamente diferente do que foi Diria que foi uma sorte da proprietária Logo depois da tentativa de assalto no salão, a polícia foi acionada para uma outra ocorrência Um homem havia sido contido por populares enquanto tentava invadir uma casa, pertinho do salão E era o mesmo bandido Dessa vez ele foi preso Trata-se de um velho conhecido do setor policial Ele detém passagens ali já pelo crime de tráfico de drogas, por Maria da Penha, lesão corporal Inclusive outros crimes ele também é indiciado Então não é a primeira vez que ele passa pelo sistema carcerário